Eu gostaria de fazer uma pergunta só pra você, o sonho de jogar pela Sérvia, como é que está? Poxa, bocadis! Bom! Não pode chorar. Vamos lá. Eu não julguei pela Sérvia Montenegro, não julguei pela Sérvia. Como tenho orgulho do meu país, tenho orgulho de jogar pela Sérvia. Não parece um apelo, uma chamação. Não seria lógico eu jogar pela Sérvia agora, com 37 anos. Porque ela foi, ela se classificou pra Copa do Mundo, como o primeiro em grupo dentro de uma França. Os jogadores fizeram um papel maravilhoso. Mas, depois da Copa, talvez fazer um jogo amistoso, eu acho que merece. Aplausos